Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo de comida caseira, um almoço de domingo rápido, fácil e delicioso. Espero muito que vocês gostem e se você que está assistindo esse vídeo não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades. Então, bora para o vídeo! Ó pessoal, vou começar temperando a carne. Aqui tem um quilo de alcatra, mas pode ser contra filé, chão de dentro, uma carne macia que dê para fazer de panela, tá? Que não precisa ir na panela de pressão. Eu pedi para cortar para a grelha, para ficar mais alto um pouquinho, né? Para me conseguir deixar ela bem macia. Vou dar uma temperada agora com um pouco de cominho a gosto, pimenta do reino a gosto e uma colher de sopa de molho inglês. Sal a gosto. Agora é só mexer para misturar. Ó, já terminei de misturar. Agora eu vou deixar aqui marinando enquanto eu vou preparar o macarrão. Aí no final eu vou fazer a carne, tá? Que a carne é bem rapidinho. Ó, coloquei água aqui para ferver, para mim está colocando o macarrão para cozinhar. Gente, quando for cozinhar macarrão, sempre deixa a panela tampada para a água ferver mais rápido. Ó, a água já está fervendo. Eu estou adicionando uma colherzinha de chá de sal. Minha colherzinha de chá é bem rasa de sal e vou colocar esse macarrão aqui, ó. Ele é bem gostosinho. A massa dele tem ovo, então cozinha bem rápido. Cinco, seis minutinhos e já está cozido. Estou usando 500 gramas. Vou dar uma mexidinha. Ó, gente, o macarrão já está cozido. Eu vou agora fazer o molho de quatro queijos. Estou adicionando uma colher de sopa de manteiga. Vou colocar também uma cebola picadinha para dar mais sabor. O macarrão ficou seis minutos cozinhando. Vou deixar dar uma refogadinha na cebola junto com a manteiga. Ó, já deu uma refogadinha. Agora eu vou adicionar 200 gramas de requeijão cremoso, duas caixinhas de creme de leite. Aqui tem 200 gramas de queijo mussarela ralado, 200 gramas de queijo gorgonzola, tá? E 200 gramas de queijo prato. Eu estou usando, gente, gorgonzola, mas vocês podem usar parmesão no lugar. Quem não gostar do gorgonzola, né, do sabor, sabor. Pode usar parmesão, 200 gramas de parmesão ralado. Eu gosto do gorgonzola, do sabor. Vai ficar um molho de queijo delicioso. Um pouco de pimenta do reino a gosto. Agora é só ficar mexendo até dissolver o queijo. Vai ficar bem líquido. Ó, pessoal, já tá quase todo dissolvido o queijo, ó. Só mais um pouquinho, mexendo, mexendo. E tá pronto o molho de queijo. Ó, gente, depois fica bem encorpado, depois que esfriar, vou colocar no macarrão. Vou provar agora o sal. Hum, é uma delícia. Não precisa pôr mais sal, porque o queijo gorgonzola tem sal, o queijo prato também tem sal. Pra mim tá gostoso. Ó, tá prontinho o molho. Agora eu vou preparar a carne. Ó, gente, o macarrãozinho já tá aqui na travessa. Eu vou adicionar um fio de azeite, pra ele ficar mais soltinho. Porque no final eu vou dar uma esquentadinha no molho e vou colocar por cima, tá? Que a carne é bem rapidinho. Finalizando a carne, eu dou uma esquentadinha no molho de quatro queijos e coloco em cima do macarrão. Só pra ele não grudar. Ó, tá soltinho. Ó, agora eu vou preparar a carne. Vou colocar um pouco de azeite aqui na panela. Umas três colheres de sopa de azeite na panela que eu cozinhei, né? O macarrão. Uma colher de sopa de manteiga. Agora eu vou adicionar alho. Tô colocando cinco dentinhos de alho pequeno, né? Eu amassei com a faca e um pouco de alecrim a gosto. Pode ser o fresco também, tá? Um raminho de alecrim fresco. Esse alho vai soltar sabor na manteiga, junto com azeite. O alecrim vai deixar a carne mais saborosa. Agora eu vou adicionar a carne. Ó, gente, eu vou deixar fritar aqui, sem ficar mexendo toda hora, tá? Não é pra ficar virando a carne. Tem que deixar dourar de um lado e depois virar pra dar uma douradinha do outro lado, tá? Ó, pessoal, a carne já tá douradinha na parte de baixo. Ó, já começa a ficar fritinha em volta. Dá pra mostrar que já tá começando a ficar cozida. Vou dar uma viradinha aqui. Vou deixar só dois minutinhos do outro lado, tá bom? Ó, vou tirar a carne agora. Já se passou os dois minutos. Ó, gente, terminei de tirar a carne. Aí já adicionei aqui três cebolas cortadinhas em meia lua e vou deixar dar uma refogada aqui nessa manteiga com um alho, azeite. Ó, já tá bem refogadinha a cebola, saborosa. Vou tirar esses dentes de alho aqui, maiores. Agora é só colocar por cima da carne. Ó, coloquei o molho aqui de quatro queijos pra dar uma esquentadinha, que eu vou adicionar agora por cima do macarrão, que a carne já tá pronta. Ó, pra deixar ficar bem quentinho. Ó, pessoal, vou adicionar agora aqui por cima do macarrão. Gente, fica bom demais. Aí agora por cima eu vou colocar só um pouquinho de salsinha. Ó, gente, tá prontinho o macarrão. Agora eu vou mostrar como que ficou. Ó, pessoal, resultado final. Olha, gente, essa carne, que delícia. Fiz uma saladinha de alface, tomate cereja, cebola roxa, salsinha. E aqui tá o macarrão com quatro queijos. Ó, tá prontinho. Ó, preparei meu pratinho. Agora eu vou provar que o cheiro tá muito bom. Vou cortar aqui a carne. A carne tá bem macia. Gente, tá muito bom. Muito bom. Delicioso. Combinação perfeita. Pessoal, eu tô usando carne de boi, queima. Vocês podem usar frango, coxa sobre coxa, fritinha no azeite na manteiga. Ou até um peixinho fritinho na manteiga com azeite. Um lombo de porco grelhadinho. Combina bastante, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, pra esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!